Quem é o Julián? Eu comecei a entrar naqueles mensagens. Comecei a observar cada mensagem que lhe mandou, cada me gusta, cada compartilhada. Quem é o Julián? Bom, não havia nada comprometedor. Mas eu me quedo com aquilo na cabeça. Por que tanto falas com ele? Por que tanto falas com ele? Quem é ele? De que estás falando? De Julián? Não entendo, não foi fazer uma chamada. Sim, eu fui fazer uma chamada, mas sem querer se me escapou aqui e eu estou vendo o mensagem aqui do Julián. Bom, por mim não tem problema, pode ver todos os mensagens que quiser. Mas eu não entendo por que ele é incomodo. Julián é apenas um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo que te falas todos os dias. Que te chateas, que te sies como se... ...fuesse uma fiesta. Não, não é assim, ou seja, ele só é um amigo, nada mais. Ou seja, de que estás falando? Que tens? Por que te estás comportando dessa maneira? Pareces uma pessoa muito negada. Pareces uma pessoa muito molesta. Que é o que tens? Por que estás dessa maneira? Estás incomodada comigo? Pareces desconfiado. Nada, este... Nada, 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 nada. Eu comecei a entrar nas fotos de Julián. Eu saquei fotos de Superfeel e depois em casa. Eu comecei... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ver quem é ele. Sabes? Ele era um tipo alto. Grande. Fisicuro. Fotos sem polera. Sabes? Todo com o corpo definido. Probabilmente um homem que faz musculação. Academia. Gimnasio. Ou não sei. A questão é que eu estou vendo a ele ali. Divirteu-se a full. Isso mesmo. Em suas fotos. Será que ela se está metendo com ele? Eu busco para ver se ela deu um me gusta em alguma foto de ele. Se deu algum comentário. Mas nada, eu encontro. Mas minha mente começa a crescer. A imaginar outras coisas e peores coisas mais. Como... Não há nada de ela aqui. Será que realmente ela não tem feito nada? Ou será que está escondendo bem? Ou será que ela... Está usando outro perfil para comentar as fotos de ele? Para comunicar-se com ele? Ou será? Ou será que ela está usando outras contas para falar com ele? Ou será que ela está fazendo isso? Ou será que ela tem suas estratégias? E eu não sei. Então... Eu não sei. Qual é o plan desta mulher? Eu não sei. Estava com medo. E algo me disse que ela me estava engajando. Algo me fazia dizer que ela estava andando mal Eu não sei, eu não tenho provas Mas eu sei que ela está andando mal Ela está andando mal Eu sinto isso, não sei, eu sinto isso Eu sinto isso Será que ela está andando mal? Será que ela está andando mal? Será que ela está fazendo alguma loucura? Não sei Não, eu não sei Até que um dia eu me soñei Eu me soñei que ela estava com Julián Eu me soñei que ela entrava em um hotel com Julián Eu le vi clarito em meu sonho Eu le vi nítido em meu sonho Ele está entrando lá Ele está ziando com ele Ele está abraçando Ele está versando seu coelho Ele está dando abraços a ele Eu percebeu Eu estou vendo isso Decido Decido Que350 Que zero Que zero Muito zero Eu me desperto do sonho e me desperto assustado, sudado, com medo, agasso o telefone e a primeira coisa que eu faço é chamar-la a ela Olá, desculpe incomodá-la, eu sei que deve estar muito ocupada Eu sei que talvez este tu, te posso fazer uma pergunta? Claro carinho, Augustus, me podes perguntar o que queres Eu não sei como perguntar, tenho um certo medo M medo de que? Não, é que eu... Sabes, que passa, Augustus? Quero perguntar-te algo, mas perguntar-me Me engaçarías? Mira, desculpe dizer-te isto, desculpe perguntar-te estas coisas, eu sei que... É meio desconfortável escutar semejante coisa, mas eu preciso saber... Tu me engaçarías? Mas é óbvio que não Eu te prometo que se alguém me interessaria... Eu te diria... Eu não te engaçaria... Deus meu, por que pensas isso de mim, Augustus? Não, não estou pensando... Mas... Deixe-me dizer-te isto... Tudo bem... Eu sei que não me engaçarías, ok? Mas eu tenho outra pergunta... Este... Você me engaçarás! Que coisa? Por que me estás perguntando isso? Que é o Julián de você? Mas eu já te disse... Ele não é nada de mim... Que... 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 Que te passa? Eu não sou nada de ele, nem ele de mim... Não... Não... Não há nada... Dime a verdade... Sete sincero comigo, por favor... Este... Háblame a verdade... Eu... Eu... Eu quero que seas... Sincera comigo... Eu quero que hables a verdade a mim... Eu não quero que haja nada escondido entre nós, sabe? Eu queria que me digas a verdade nítida... Clara como deve ser... Tu... Tu... Este... Tu me engaçarías... Tu me estás engaçando... Oye... Que te passa? Por que? Me estás falando isso? Estás cesado... Eu nunca te engaçaria... E eu não te engañei... E Julián... Julián é só um amigo meu e nada mais... Lo puedes excluir de tu Facebook, por favor... Que? É que... É desconfortável... Quando o vejo aí... Não sei... Me incita... Me dá... Uma sabia... É que ele é bonito, sabe? Ele é simpático... Parece todo um homem de Apolo, no? Assim... Muito... Muito... Altote... Eu não... Eu não quero... Que sigas falando com ele... E não sei... Sabes... Não sei... As coisas começaram a fluir em minha cabeça... Será que ela já andou mal? Por que tanto fala de seu cunhado? Por que ela diz que... Aprendiu com seu cunhado a falar castellano? Será que sua irmã sempre ensinou a cocinar? Será que não foi seu cunhado? Por que sua cunhada... Por que sua irmã se é ido longe? Será que ela não andou com seu cunhado? Será que ela andou com seu cunhado? Não, não pode ser... Não, 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 não pode ser... Será que ela andou com seu cunhado? É... Não, não pode ser... Eu não posso perguntar isso... É... Mas é verdade... Porque... Su irmã desapareceu... Su irmã também não entende... Por que sua irmã desapareceu? Su irmã também não entende... Por que sua irmã desapareceu? Não... Não... Eu penso que ele andou com seu cunhado... Não... 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 Eu não creio que ele me contaria... Eu penso que ele esconderia isso daqui... Eu penso que ele esconderia... Estou perdido... Estou totalmente sem saber o que fazer... Eu sei... Eu não estou bem... Eu sei... Eu estava enfermo... Eu estava muito enfermo... Eu estava perdido de celos... É que... Minha mãe era uma mentirosa... E... Eu penso que ela também é uma mentirosa... Desgraciada... Me deve estar engañando... Eu vou pegar... Mais tarde ou mais tarde... Eu vou pegar... Sabes... A mim me gostava abraçar ela... Besar... Mas... Havia dias que ela não queria que eu a abrace... Nem queria que eu a bese... Por que não queres que eu te bese? Por que não queres que eu te bese? Por que não queres beço? Que le passa? Por que não queres abraço? Que le passa? Por que não queres que eu a abrace? Que está escondendo? Ela não quer abraço? Ela não quer beço? Ela não quer beço? Ela não quer beço? Algo está escondendo? Não... Amor, dame um beço, por favor... Eu sinto uma ganha de beçá-te... Estou com muita gente que esta água tenho que tomar... Só um beço... É que... Sabes... Eu não estou para beço hoje dia... Eu não... Eu não quero beçar... Este... Não me lleves a mal... É que... Que zaro... Que zaro o que? Que zaro que não me queres beçar? De que estás falando? Por que te estás comportando de esta maneira? É... É... Não... É que... Não me queres beçar... Não me queres dar um beço... E... Sinceramente... Parece algo muito zaro... Entiendes? É... Por que não me queres beçar? A ver... Sete sincero comigo... Ou tem outra pessoa... Que? Que estás falando? Não... É que... Não me queres dar um beço... E... Só por causa que não te quero dar um beço... Olha... Estás exagerando... Sabes... Eu penso que estás exagerando... Eu... Eu não sei... Que está acontecendo contigo... É... 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 Não me quesude venha. Me fazes sentir mal quando falas assim... É... Pareces enfermo. É... 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 El celoso só sente celos porque... É... Te ama... Porque... Te quiser... E se eu não te quis gifts... Eu não sentiria celos... Precisamente... É amor. amor a do amor esmoizar o é si eu sei es que é que sabes é me pongo celoso me vai passar não te preocupes me vai passar não me passou não me passou ela conseguiu um trabalho e eu de sorpresa aparecia em seu trabalho de lo nada eu estava na esquina do trabalho vendo se ele estaria ali de lo nada eu aparecia em seu trabalho sorpresa llegue aqui mira que está sendo aqui e te vine a dar uma sorpresa não posso porque se incomodou que sabes que não me has dito que vendrias tenho que avisar ou seja tenias compromisso tenias que ver a alguém oi no só que se eu supiese que ibas venir e eu não não tivesse comido e tínhamos ido a comer juntos ah 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 Sim, eu não estava bem, eu estava mal. Irmã, será que posso falar contigo, Mari? Claro, meu irmão, o que aconteceu? Não, é que, sabe? Não estou bem. Por que? Porque, sabe? Ela, ela que? Não, é que eu... O que está acontecendo? Ela está andando mal, verdade? Não, não é isso, ela não está andando mal. Então? É que eu desconfio que ela está andando mal. Mas por que? Parece ser um ser o que eu vou dizer, mas é verdade. Que? Ela... Não quer dizer, 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 ela... Eu soia que ela estava engaçando, é isso. Eu sabia. Quando a mulher não quer dizer, não quer dizer, é porque ela está beijando a outra. Será, irmã? Ah! Uma mulher que tem mal, men, come, meu amigo. Por que não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, adivinøre as beso a cada sato papacho todo el sato quieren besar por que ela não te quiere besar isso está sospechoso babito não, é que ela diz que está cansada ela se incomoda quando a visitas sim, às vezes vou de sorpresa, ela se molesta ajá, te disse ela não é para você, meu irmão querido ela não é mulher para você, eu sabia desde o começo eu penso que ela estava como uma pirigueira de que estás falando eu não acho que ela seja assim pois, irmão querido recordate de a mamã mas você mesmo dizia que era importante perdonar a mamã e não sei que coisa agora eu me mudou de ideia conhecendo a essa senhorita eu me mudou de ideia eu não estou de acordo entende? que sigas com ela porque essa senhorita me huele mal é claro que essa chica mira, já é vivida sabes, ela fala muito de seu cunhado que seu cunhado lhe ensinou que seu cunhado lhe ensinou a falar ah, já, 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 já te apuesto que se meteu com ele eu pensei o mesmo pois isso está na cara pois papito isso está nítido mas você é um sonso cego que não te dão conta é óbvio que ela está com seu cunhado não sei, pois, Gil será? 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 é um sonso óbvio pois a ver já dormiu com ela não, eu as espeto eu as espeto muito já, 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 já já, 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 já as espetas por favor dormi com ela por que? porque aí vas a saber se ela é virgem ou não e te apuesto que não é eu te apuesto que não é mas mas como vou fazer isso? pedi-lhe a prova de amor e listo papacho has escutado o quarto capítulo da história mentirosa não saia de sintonia amanhã mais capítulos desta história boa noite dê um compartilhado um me gusta nos vídeos tchau, tchau 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 tchau